Na próxima reportagem, trazemos-lhe a música de Tércio Borges. Fica a conhecê-lo. Então, hoje a gente vai fazer aquela levada do repique, do... Tércio Borges nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, e a música faz parte da sua vida desde pequeno. O pai era músico e, apesar de este não lhe ter ensinado a tocar, deixou-lhe o gosto, o amor, por esta arte. Aprendi correndo atrás. Não havia método, não havia escola para cavaquinho, então não tinha nada. Eu saía, eu morava na zona sul do Rio de Janeiro, num lado da cidade. Aí, quando chegava o fim de semana, eu, em vez de ir à praia, que era um quarteirão da minha casa, eu ia para o outro lado da cidade, pegava um autocarro, depois pegava um trem, para ir ver os velhos tocarem cavaquinho, que, naquela época, tanto o choro quanto o samba estava muito fora de moda. Então, só os velhos, basicamente, tocavam. Então, eu ia lá para aprender com eles. Eles me deixavam tocar, mais ou menos, e aí, quando acabava, eu perguntava, ô tio, o que é que você fez ali, como é que é isso? Mais aula. Tércio também dá aulas de cavaquinho, de violão. Todos são bem-vindos, só precisam de querer aprender. Viemos assistir a uma aula. Gil é o aluno de hoje, é músico, toca guitarra, mas também ele se está a converter ao encanto do cavaquinho. Deste instrumento, que era transportado pelos portugueses na altura dos descobrimentos e que hoje faz parte da cultura musical de Cabo Verde, Moçambique, do Brasil e também de Portugal. Tem o cavaquinho português, que é tocado rasgueado, que é o pai de todos, não é? Tem o muclele, que é o havaiano, que também é tocado rasgueado, uns tocam como se fosse uma viola, com os quatro dedos, uns tocam de palheta. Tem cavaquinho em um monte de lugares. E cada um só dá uma ajeitada. O cavaquinho brasileiro é diferente, que ele toca de palheta. É, são diferentes. A paixão de Tércio pela música é visível ao olhar. Entre pautas e instrumentos, divide-se entre bandas, sim, bandas, muitas bandas, muitos projetos nos quais a música é a essência. Num destes muitos projetos, encontramos este, um grupo de amigos que brinca com as notas musicais, que hoje se encontrou aqui no Bar Tô, para dar som à mais recente música de Tércio. A gente tem no violão de sete cordas, que é um violão brasileiro, o Rafael, que é o Rafa. Nós temos o João Fião, no pandeiro, que é português. E, nesse caso, o Gil, que é francês, que é razoavelmente multicultural. Tércio vive em Lisboa há 18 anos. Já houve muitos projetos, muitas aventuras, mas todos têm em comum a música e fazem com que este artista viva a cultura brasileira, que viva o Rio de Janeiro, sem sair de Lisboa, onde sente que também pertence. Um dos projetos que eu tenho no momento é o Bar Tô, que é esse lugar que a gente está. Eu faço, eu com a Suzana, com o Jaime, a gente faz a programação musical daqui. E aqui tem, toda segunda tem o Clube de Choro de Lisboa, que é choro, toda sexta tem samba. Então, a casa, de certa forma, é minha, é do Chapitô, mas é minha também. Então, para mim, é como se eu estivesse no Brasil. Juro, é igual. Parece que eu estou num outro estado. Gostava de ver Tércio Borges ao vivo, de um salto até ao bar do Chapitô em Lisboa. Às segundas e às sextas, ele está por lá na roda, seja de choro ou de samba. E se também sabe tocar guitarra, cavaquinho ou pandeireta, que tal levar o seu instrumento e entrar nestas rodas? De ritmos brasileiros. O Tércio é sempre muito bem-vindo ao Rumos. Estará de volta em breve, seguramente.